Ares e Virgem, compatibilidade amorosa. Ares e Virgem para namorar. Ares e Virgem para relacionamento. Como é o relacionamento de Ares e Virgem? Como é o beijo do Ariano e do Virginiano? Como eles se dão entre quatro paredes? Vídeo completo para você sem enrolação. Ares e Virgem, dá certo para namorar? Ter um relacionamento no dia a dia? Esta não é uma das combinações mais fáceis da astrologia, já que o fogo e a empolgação de Ares batem de frente com a terra metódica de Virgem. Porém, se o amor for grande, tem tudo para rolar uma complementação interessante. Olha que beleza, hein? No amor, enquanto Ares é extrovertido, Virgem é mais tímido. Por isso, a conquista seria de Ares conquistando um Virginiano. Na hora do beijo, pode rolar uma química. Ares vai ajudar Virgem a relaxar um pouco mais. O lado aventureiro do Ariano pode sim trazer calor e diversão à relação de vocês dois. Desde que Virgem abra um pouco a mão do controle. Na verdade, os dois signos têm um lado mandão e controlador. Isso pode gerar termosia de ambas as partes, o que deve dificultar as coisas. Ambos precisam desenvolver a flexibilidade para que o namoro engate. Virgem contribui com um pouco mais de racionalidade na relação, ajudando o Ariano ou a Ariana a pensar um pouco mais antes de agir. Se ambos souberem equilibrar as diferenças, de estilo pode dar certo com certeza esse namoro, essa relação. Meu senhor de Luís, e na amizade? Na amizade pode rolar um bom equilíbrio complementar. Ares ajuda a Virgem a se divertir mais e desencanar um pouco das obrigações e chatices do dia a dia. Enquanto Virgem ajuda a Ares, que é bom, é um pouco mais caótico o Ariano. Então Virgem coloca ele em harmonia, dá uma segurada, a se organizar um pouco. Sempre pelo exemplo, é claro, já que nenhum dos dois signos gosta de receber ordens. Compatibilidade de Ares e Virgem entre quatro paredes ou no sexo. Ares na intimidade expressa-se através da paixão. As relações sexuais são baseadas na satisfação e os seus desejos mais profundos, onde prevalecem as ações e as situações de risco. Virgem entre quatro paredes e analítico, metódico e não o sentirá satisfeito com a relação íntima e impulsiva. Conduzirá apenas pelas emoções descontroladas. Ele gosta de uma coisa mais cabeça, não gosta de chegar chegando, fazer amor. Como que é o beijo do Ariano? É um beijo cheio de vontade e calor, também energético, com aquela pegada de agressividade. Quando beija alguém, você, Ariano, vai com sede ao pote. É comum incluir umas mordidinhas e deslizar as mãos pelo corpo da pessoa amada, o que aumenta a temperatura do ambiente na mesma hora, como é o beijo do virginiano. Um beijo longo e carinhoso. Olha que delícia. Virgem se dedica bastante, pois seu objetivo é roubar o fôlego da pessoa amada. Mas tem uma coisa, em lugares públicos esse signo não se sente à vontade para expressar esse carinho. A privacidade conjugal é o que faz o beijo virginiano brilhar. E também um lençol limpo, uma cama limpa. Olha, põe um house preto nessa boca, escova o dente, que o virginiano vai te julgar. Meu senhor de luz, eu fui direto ao conteúdo e nem pedi o seu joinha. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe, se inscreva no canal. E não se esqueça que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. Gratidão sempre, meu ser de luz. Eu sou o astrólogo Maia, com aquele beijo. E eu fui! E eu sou o astrólogo Maia, com aquele beijo, 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 eu sou o astrólogo Maia, com